Nos comentários também, José Carlos Bernardi, salve! Salve! Bom dia, Tiago, Adriana, Amanda, bom dia a você que nos acompanha. Olha, este é o presidente insensível socialmente, que tanto se propalou aí com a questão dos absorventes, né? Mas ele está sensível, porque ele sabe que dói no bolso do trabalhador, dói no bolso das famílias, porque está pesado. Semana passada chegou a conta aqui na minha casa e eu fiquei assustado. Realmente está pesado e essa tarifa vermelha está programada para o assalto ao bolso do brasileiro até abril do ano que vem. Claro que o presidente precisa ter uma base técnica, mas ele tem sensibilidade, porque a mordida no orçamento familiar está muito grande com relação à energia elétrica.